Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal Google Playz aí na área, galerinha E olha só galera, vocês não esperam aqui O que eu vou fazer aqui É só pra quem é inscrito no meu canal que vê essas loucuras aqui, mano É muita loucura Hoje galera, nós vamos virar Uma bruxa aranha Nossa, que da hora, velho Uma bruxa aranha, é isso mesmo Vamos ficar aqui muito doidos, vamos virar uma bruxa aranha aqui Vamos sair escalando tudo aqui Vamos fazer uma bagaceira total aqui, galera Então, antes disso Quem não é inscrito, já se inscreve aí Deixa o like e ativa o sininho, beleza? Pra não tá perdendo nenhum vídeo aí Vamos lá, vamos fazer nossa poçãozinha aqui De DNA primeiro, galerinha Nós temos que fazer uma poçãozinha de DNA Vamos lá Aí pronto, estamos feitos nossa poçãozinha Vamos tomar ela aqui, ó Tem que entrar aqui dentro do caldeirão, ó Tomou nossa poçãozinha Vamos lá Vamos lá, a gente tem que morrer, pronto Virou um DNA aí agora de Google Playz Olha lá, DNA Google Playz Que da hora, né, velho? Agora vamos aqui Vamos tomar, nós precisamos aqui Fazer uma poção aqui de Witch's Brawl Ou seja Vamos virar a bruxinha primeiro, né? Vamos virar a bruxinha O que é que nós vamos fazer? Como nós vamos ter que virar Fazer outra poção aí Nós temos que guardar essa poção em algum lugar, mano Que se não, alguém pode pegar Eu vou esconder aqui atrás desse Desse arbusto aqui, ó Olha que da hora, galera Olha o que eu vou fazer Vou esconder essa poçãozinha aqui, ó Será que ela vai ficar? Tomara, né? Vamos esconder ela ali E vamos voltar aqui pro meu caldeirão, né? Vamos tirar ela aqui de novo E vamos precisar fazer outra poçãozinha aqui, galerinha De DNA Vamos fazer outra aqui rapidão E a minha lá tá escondida, né? Pronto, tá feito Agora nós precisamos tomar aqui de novo Vamos subir aqui E... Prontinho Agora vamos tomar, galerinha E vocês vão ver como vai ficar da hora, mano Vai ficar muito, muito da hora Então não saia daí Olha que morte mais feia, hein, galera? Vamos lá Agora pronto, nós podemos tomar já lá Vamos lá, vamos pegar ela aqui Olha só, ela tá escondidinha aqui, ó Olha só que ideia bacana eu tive Escondi aqui a poção, ó Por que, galerinha? Escondi essa poção Porque se você tom... Você primeiro tem que virar uma bruxa Que se você virar o Homem-Aranha primeiro E depois você virar a bruxa A do Homem-Aranha sai Então, primeiro você tem que virar a bruxinha Pra dar certo Olha só, vou virar a bruxinha aqui, ó Virei a bruxa aqui, galera Agora vamos virar o Spider-Man O Homem-Aranha Ó, pronto Agora vamos tomar a poção aqui Olha como vai ficar da hora, mano Ó Pronto, já virei aqui Vamos subir, vamos subir aqui no... No... No chefão Socorro, galera Socorro Olha que loucura Olha que loucura eu tô fazendo, ó Nossa, o meu nome é muito da hora Vamos escalar ele Vamos escalar ele Vamos escalar A bruxa agora aqui virou Ó Ó que da hora, mano Ó que da hora Eu tô aqui no chefão Agora, mano Vamos escalar aqui Uma coisa que eu sempre quis fazer, velho Vamos escalar o vulcão Isso mesmo Vamos fazer uma poçãozinha de velocidade Que nós estamos lento demais E eu não gosto de ficar lento Então vamos tirar aqui o Homem-Aranha Vamos fazer uma poçãozinha aqui de velocidade Rapidão Sai do meio, boss O boss tá aqui Passou por cima dele Que eu pensei que eu ia morrer Olha só como é que ele já tá Nossa, mas Vamos botar umas seis, né Vamos botar seis patinhas de girafa Pra ver aí Senão vamos ficar rápido Porque senão Fica muito lento Nós demora muito pra chegar nos lugares Então vamos lá Agora, mano Que a coisa vai ficar louca, hein Agora Ihuuu Ó a bruxinha aí A bruxinha corre, hein Vamos escalar Vamos escalar o vulcão Vamos escalar Nossa, mano Ó a altura do vulcão Nós vamos escalar E depois vamos tentar escalar Essa árvore gigante aqui, mano Vai ser muito da hora Vamos ver aqui até onde eu Uhuuu Ó Ó Sem cair Não pode cair, não E agora Como é que eu vou entrar aqui Vou empurcar Tem que botar aqui, ó Vai mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho, nossa Eu vou escalar Vou jogar aqui agora, ó Certinho Dá pra ir? Dá, ó Pronto Pronto Escalei o vulcão Nossa, mano Que da hora Ó Tô dentro do vulcão aqui, véi Sem poção De voar, véi Agora vamos sair daqui Socorro Tô preso aqui Por isso que é da hora Ser o Spider-Man Olha só Olha só Que facilidade, ó Pronto E agora Daqui eu vou tentar pular Em outro lugar, véi Olha só o que eu vou fazer Presta atenção Presta atenção Vamos vir pra cá Vamos caçar alguma coisa aqui Nossa, mano É muito complicado, ó Agora você sendo o Spider-Man Olha só Eita, não foi não Mais um pouquinho Mais um pouquinho Pra cima E pronto O cara manja, hein O cara manja Vamos tentar vir pra cá agora Nossa, não vai até lá não E agora? Vamos tentar vir pra cá? Pra cá Vamos ter que descer pra cá Socorro Olha só, mano Eu vou tentar pular daqui Pra aquela árvore gigante Será que eu consigo? Socorro Uhul Olha que da hora Olha que da hora, véi Vamos afastar um pouquinho aqui Pra vocês verem, ó Olha que da hora, véi E agora Será que eu consigo Subir aqui em cima? Vamos tentar Vamos tentar aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa Vai, vai, vai Vou tentar dar a volta E agora Não quer ir, véi Nossa, mano Eu queria subir aqui Nessa árvore gigante Será que eu não vou conseguir? Vou tentar Bota mais pra cá Socorro Nossa, mano Não tem como Será? Vai mais um pouquinho Não tem jeito, galerinha Eu tô tentando escalar aqui Mas não tem jeito Não tem nenhum lugar Pra ele fixar aqui A bruxinha maluca Socorro 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 E agora E agora Como é que eu vou pra outra Vamos vir mais um pouquinho Pra cá Vamos Pra essa pequenininha Vamos pra essa grandona Nossa, toquei no chão Mano, não Não era pra ter tocado No chão, véi Aí não Não pode, né, galera Vamos subir aqui, ó Opa É muito da hora Seu Spider-Man Vamos subir aqui Vamos sair Vamos sair aqui, galerinha Vamos tentar escalar aqui agora Eu tive uma ideia, galerinha Vamos pegar um oio desse aqui, ó Não, não Oio não Tira aí Vamos aqui, galerinha Olha só, galera Eu tive uma ideia aí Olha só Pra você Que tá começando o jogo agora Presta atenção Vocês vão pegar Vão ir ali naquela caverninha ali, ó Vão entrar lá Vão tentar pegar lá Aranha ali É muito fácil de pegar aranha ali E vão pegar aranha E vão usar essa porção aí de DNA Vão virar aí O Spider-Man E vão pegar aqui, ó Vou tá ensinando aqui em primeira mão Como vocês pegarem aqui, ó Esse passarinho aqui Que vai ficar muito fácil É só jogar aqui, ó Olha só como fica fácil, mano Pegar as coisas aqui, ó Ó Muito fácil, ó Pegar o passarinho aqui agora Sem precisar de porção de voo Pra quem tá começando aí É muito fácil Por que, galerinha? É muito fácil Porque é muito fácil Você pegar aranha ali, ó Não tem segredo nenhum Você só entra ali Vou tá ensinando aqui agora Pra quem não sabe, beleza? Mas olha só Você vem aqui rapidinho, ó É porque é meio escondido Mas é muito fácil, ó Você vem aqui, tá vendo aqui, ó Você entra aqui, ó Só que o que Primeiro você tem que Eu creio que seus personagens vão passar Porque eles são menores do que os meus Porque o meu personagem aqui Ele é muito grande Porque ele tá com a Eu botei uns braços aqui As pernas muito compridas aqui, ó E ele normal Eu acho que ele consegue passar Se não conseguir passar É só vocês fazerem uma Uma porção lá de incluimento Com a Com a fadinha lá Como vocês viram lá, né Então é muito fácil Aí você vem lá Faz uma porção de DNA E vira, mano Vira o Spider-Man E você pegando aqui O passarinho vai ficar muito fácil Seu jogo, mano Porque você vai poder fazer Porções aí de voar E vai facilitar demais Demais mesmo a sua vida Mas vamos aqui fazer Mais uma baguncinha Vamos aqui Vamos tentar fazer mais Alguma coisinha Alguma bagunça Que tal nós Não, não, não Deixa eu ver Deixa eu pensar Eu tive uma ideia, mano Que tal Se nós tentarmos aí Deixa eu pensar Vamos escalar aqui Será que nós conseguimos Escalar isso aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Será que nós conseguimos Se pendurar em alguém aqui Que tá voando Nossa Ainda vai ser muito da hora, né, mano Nós voando junto com o cara Isso Me leva aí, parceiro Me leva aí, doido Ó, mano Não se mexe, véi Fica parado E agora Eu tenho que soltar, véi Ó Ele fica parado no mar Ele não sai Ele não sai do lugar, ó Olha O que aconteceu Soltou Mas eu continuei flutuando É muito da hora, véi Muito da hora Vamos tentar pegar o ruim aqui Com coisa Ah, não tem Não tem muita coisa Se fazer, ó Ah, tive uma ideia Muito top agora, mano Olha o que eu vou fazer Olha só o que eu vou fazer Pronto Peguei o cara O cara virou Se eu se liguei Olha que da hora Ihuuu Eu quero pegar Seu xeriguejo aqui Cadê? Cadê seu xeriguejo? Sumiu? Sumiu seu xeriguejo? Cadê seu xeriguejo, véi? Ô, louco O cara sumiu, véi Se transformar aí também, mano Sem seu xeriguejo Transforma aí, véi Que eu também quero Vai, voa, voa Ah, voa Ah, voa, mano Nossa, os caras Não querem voar, véi Eu queria pegar alguém Que tava voando aqui Pra ver se ele podia me levar Ó É, mano Não tem jeito Vou roucar aqui Vai, vai Pode ir Pode ir Corra, corra Que eu vou atrás Nossa, que bug, ó Até Vamos tentar esticar aqui Nossa terra de aranha Vamos lá Vamos ver até onde vai Ihuuu Nossa, galera Parece que é infinito, véi Ó Parece que é infinito, véi Vamos esticar, vamos esticar, vamos esticar Olha só Longe, que eu já tô Parece que é infinito, véi Essa terra de aranha E se eu pular agora O que que acontece? Já sei, mano Já sei o que eu vou fazer Vou tentar subir aqui Vou tentar subir ali O vulcão O vulcão não ali Vou tentar pular ali Daquela altura ali Pra ver o que que vai acontecer Peraí, peraí, mano Ah, não dá pra subir não, véi Socorro 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 Ela tá me puxando Soltei, véi Mas é isso aí, galerinha Peço que deixem bastante like Se vocês gostaram desse vídeo aí Deixem bastante like aí Esporta o dedo no like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Valeu, galerinha Até a próxima E é nóis